Já fez uma hortinha na sua casa e quando você foi olhar estava cheio de folhas assim ó Toda cheia de bichinhos Toda ruidinha Já aconteceu isso com você na sua horta? Então se liga nesse vídeo, fica comigo até o final Porque eu vou estar deixando uma dica bem simples e que funciona para você E você pode estar deixando nos comentários aqui embaixo As suas experiências, você que já fez essa técnica, você que já experimentou E você que nunca fez, você pode fazer na sua casa e tirar as suas próprias conclusões Beleza? Então fica comigo até o final, não esquecendo de deixar o like para a gente De se inscrever no canal, ativando o sininho, deixando o seu comentário abençoado E compartilhando o vídeo, beleza? Então fica comigo e vamos ao vídeo Tudo bem meus amigos? Hoje eu quero mostrar um dos segredos para que sua couve fique sempre assim ó Belíssima Eu estava vindo aqui fazer uma colheita Então resolvi mostrar para vocês um resultado aqui Vou deixar uma dica do tempo da vovó Aliás, já deixei essa dica aqui no meu último vídeo Falando sobre a couve E vou estar reforçando aqui se é verdade ou não Meus amigos, eu sei que funciona muito bem A prova está aqui ó Vamos observar aqui Tem uma folha aqui É isso aqui acontece com o crescimento Às vezes acontece isso aqui mesmo Isso aqui ela veio desde pequena Não foi nenhum bichinho que... Olha só que belezura Elas estão se desenvolvendo legal ainda Mas já está maior que a minha mão Olha só Também tem aqui desse lado aqui ó Você vê a saúde Das folhas Que estão com uma cor que meio prateada Está meio escuro aqui pessoal Porque está chovendo Vai já chover Vou fazer um vídeo aqui bem rápido Só para mostrar para vocês aqui um resultado Uma dica do tempo da vovó Olha só aqui do outro lado também Tem essa muda menor Mas vamos ver a diferença aqui Olha como é que está isso aqui Está vendo aqui Foi comida Foi comida aqui toda a folha Olha só Observe isso aqui pessoal Como é que está isso aqui A diferença Dessa couve aqui Olha Para essa aqui Essa aqui olha a diferença Saúde total E um dos segredinhos para isso aqui Eu acredito que seja isso Olha só É a casquinha do ovo A dica do tempo da vovó Que sempre funcionou Sempre trouxe resultado Sempre deixou as pragas As lagartas Gafanhotos Afastados aqui Da nossa hortinha Olha só E tem funcionado Muito bem Muito bem mesmo O resultado é excelente Além do resultado Excelente pessoal Olha só Outra coisa que eu quero mostrar Para vocês Aqui do ladinho Tem um pezinho De capim santo Olha só E eu vou mostrar Para vocês também Olha a folha aqui Do capim santo Não escapa nada aqui Sempre os bichinhos Estão comendo Olha só Capim santo Sempre eles estão assim Com as folhas Roídas Engraçado pessoal Que o bichinho Vem aqui Mas não vai ali Do ladinho Na couve que está ali Come aqui Mas não come ali Em outras palavras Funciona Mesmo Para mim tem funcionado E para você Eu vou mostrar Outra coisa Para você aqui Olha pessoal O hibisco Como é que está As folhas do hibisco Eles comem tudo Comem tudo A folha do hibisco Olha aqui Está sem folha aqui Sem nada Está vendo Então está aí Meus amigos Funciona mesmo Não é Não é fake news A casquinha Acredito que funcione mesmo Isso aqui Deveria ser estudado Pela NASA Porque funciona legal Aqui não tem nada Olha só Aqui está sem proteção Não tem nada Os bichinhos Vêm e comem Principalmente Lagarta Gafanhoto Então É muito interessante Você fazer Essa experiência Você que ainda não fez Então deixa nos comentários Pessoal Faça isso Deixa nos comentários Se você já fez Essa experiência O que você achou Funcionou para você Você deixa no comentário Se você não é inscrito Se inscreve no nosso canal Clica em inscrever-se E deixa O teu like Para abençoar Aqui o nosso canal O nosso vídeo Beleza Gente Fiquem todos com Deus Um grande abraço E até a próxima E até a próxima